Chivas Regal, 18 anos Amantes do malte, bem-vindos ao Whisky Brasil, número 78 Eu sou o Luiz Felipe Gente, essa garrafa aqui é realmente muito bonita Tá aqui, uma garrafa, frente, verso, tem uma base bem grande Vamos mostrar aqui a caixa que veio, Chivas Regal, 18 anos A assinatura aqui do Blend Master, 18 anos Eu tento colocar umas marcas Essas marcas são comuns em armas, sabe, na parte de metal das armas Fizeram aqui uma marca do Colin Scott, o Master Blender A marca do Chivas e a marca aqui de 18 anos Pra dar um ar mais chique no Whisky 18 anos, frente, 18 anos, fundo Caixa por dentro Tampinha Bem bonita a caixa Tá aqui E vou colocar no meu copinho Vamos abrir a garrafa Oh, o barulho foi show Outra vez Haha Colocando no copinho Deixar aqui no copinho Por alguns minutos Deixar aqui o Chivas Pronto Muito bonito Leva o nome do Master Blender Colin Scott Foi criado pelo Master Blender Colin Scott Tá aqui a assinatura dele 750ml 40% de teurocólico Que é o mínimo Me custou 80 dólares Pra um whisky de 18 anos O preço não tá ruim Agora É um Blend, né A gente não tá falando de um Single Malt Single Malt é muito mais caro De 18 anos Você leva em consideração os bons Single Maltes de 18 anos Esse aqui fica legal pra você presentear alguém que gosta de whisky E você quer presentear com um Miscote, né De 18 anos Eu acho ele um pouco caro Sendo bem sincero Eu acho ele um pouco caro No meu caso Comprando pra mim Eu prefiro comprar um Single Maltes de 12 ou 15 anos Até comprar um Blend Maltes No caso aqui Um Blendes De 18 anos Assim Pra mim é um pouco caro Pelo preço dele é um pouco caro Vocês irem encontrar algo melhor E mais barato Se forem pra Single Maltes Bem, ele usou aqui na composição Mais de 20 Single Maltes O Stratfile aqui Já não é mais tão visível Você não consegue notar Mas não é tão visível Quanto no 12 anos Que é bem visível O site da empresa gosta até de frisar isso Esse aqui tem bem mais malte na composição Do que no 12 anos Então a porcentagem de malte Pra porcentagem de uísque de grãos aqui Então no caso a porcentagem de malte É bem maior Do que o uísque de grãos Não tem como saber qual é a porcentagem Então não vou aqui estar chutando, tá Mas é claro que é bem maior Vamos à cor da criança Graças à adição de caramelo Tem uma cor de bronze Vamos cheirar É leve Suave Baunilha Tem algo picante aqui Tem algo doce Um pouco de cevada Frutas secas Você vai achar algo Passas Figo Você acha Ele tem um pouco amadeirado Ele é bom o cheiro Sabe aqueles uísques Quando o cheiro Fala só Isso aqui é bom Mas Isso aqui no caso É um blend Quando o cheiro Fala só Isso aqui é um bom blend Tem um cheiro de Barril que está sendo Recalchutado Aqueles que meteu fogo de novo É bom Não é aquela coisa maravilhosa Como a gente encontra Tipo um Balvene Double Wood De 12 anos Não é Mas aqui É um blend Balvene Double Wood De 12 anos É um single malt Gente Saúde Olha É bem suave É bem decente O gosto Tem um pouco apimentado Um pouco de especiarias Provavelmente Veio aqui De alguns Ex-Barril Sherry Canela Passa Se a gente acha Isso Figo Noz Moscada Esse picantezinho É bem claro Frutas secas Balnilha É levemente doce Você consegue notar Um pouco doce Tipo uma Mação vermelha As maçãs Maçãs vermelhas Mas a finalização Já no caso É bem curta Esse aqui É um mísque Quem não pensou Em fazer alguma finalização Não A finalização É muito Muito curta Um pouquinho apimentada E só Agora Esse aqui É um blend Voltado para Pessoas em massa Então ele quer Abranger A maior quantidade De pessoas Possíveis Então ele vai Focar no suave Ele é zero De turfado Você consegue notar Que é muito mais malte Ele é muito melhor Que o Johnny Walker Platinum Zero defumado Aqui Agora é muito pouco Encorpado É cremoso Mas não é muito Cremoso Nem muito encorpado Mas você consegue Beber ele puro Tranquilo Sabe gente Sabe aqueles Whiskies Que o pessoal Fala Não tem que colocar Gelo Esse aqui Não Esse aqui Você bebe tranquilo Esse Whiskie Puro Eu sei que muita gente Vai gostar Eu acho ele até melhor Que o Royal Salute 21 anos E você consegue notar Alguns Whiskies Que provavelmente No caso aqui Estrafala Tá na composição O Longmore Tá na composição E a Glenlivet Também fornece Whiskies produtivas Dá pra notar Essas características Desses Desses single mounts Apesar que tem Mais de 20 É legal Beber até um pouquinho mais Saúde Tá abrindo mais uma vez Eu não falei Mas aqui não tem Dosador Tá gente Aqui nos Estados Unidos Não é vendido Com dosador Olha Ele é bom Eu bebo isso aqui Tranquilo Eu só não acho Que vale a pena O valor que tá sendo cobrado Mas Aqui é um Whiskie De 18 anos É um Chivas Tenta apresentar Algo bem chique Apresentação Da garrafa Bonita Apresentação Da embalagem Bonita Lembra A garrafa A caixa Da Apresentação Da garrafa E da caixa São bem bonitas Lembra a caixa Do Glenn Liberty 18 anos A tampinha Lembra bastante Eu acho que ele ganha Do Johnny Walker Platinum Tranquilo Tranquilo Ele ganha do Platinum Eu acho bem melhor Que o Platinum Platinum Bem sem graça O Gold É que o Johnny Walker Tá tentando focar Pra quem tá começando Indo bem Bem doce No Gold Mas esse aqui O que 70 Então eu falei 70 dólares Vale a pena Comprar E fazer um review Eu sei que Muita gente No Brasil Consegue achar Eu não consegui Achar Ele em miniatura Sabe Eu procurei Miniatura Mas não consegui Achar 70 dólares Tá legal 18 anos Mesmo assim Eu prefiro Balvenie Double Wood 12 anos Que é bem mais barato Que isso aqui E prefiro Highland Park 12 anos Que aqui é muito fácil De encontrar Que é bem mais barato Que esse aqui também Tem certos Single Maltes Que apesar de serem 12 anos São muito bons Tem outros Single Maltes Que apesar de serem 15 anos São esquecíveis É o melhor termo Assim pra você Esquecer Que um dia bebeu Esse aqui é legal Eu não vou esquecer Que bebi ele Tem um gosto Que você vai lembrar No dia seguinte Um gosto Que vai ficar Na sua mente Sabe aquele gostinho Meio que apimentado Um pouco de complexidade Você vai lembrar Um presente Muito bonito Quem conseguir Comprar ele Na promoção Que as vezes Acontecem promoções Bem legais no Brasil Tá aí Vale a pena Vale a pena Aproveitar Um Blend Da Chivas Regal Esse aqui Dezoito anos Tá aí pessoal Recomendo Se vocês conseguirem Comprar Com preço mais barato Até a próxima Tchau Tchau Tchau